Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada apresentei pra vocês o Teorema de Mudança de Variável, né? E eu dei a motivação justamente perguntando, você preferia calcular essa integral ou essa? Pois bem, através do Teorema de Mudança de Variável, a gente tem que, de fato, essa integral é igual a essa, tá? Mas que mudança é essa que a gente tá aplicando aqui? De fato, essa mudança é coordenadas polares. Então, é uma mudança que ela vai ser muito útil pra gente até o final do curso. Então, se você quer aprender direitinho como é essa mudança, como é que a gente enxerga a região pra poder chegar nessa integral, fica comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta! Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Pote Fé na Matemática. Então, olha só, vamos entender como é que é feita essa mudança de variável, tá bom? De coordenadas polares. Então, digamos que a gente tenha aqui, ó, o espaço, né, o R2, perdão. Temos aqui o plano XY, ó. E eu tô com um ponto P aqui, que ele tem coordenadas XY, tá bom? Ou seja, aqui é a coordenada X dele, aqui é a coordenada Y, tá? E aqui eu tenho um raio, ó, que ele parte da origem, tá? Até ligar a esse ponto aqui. Esse raio aqui a gente vai chamar de R. E esse ângulo aqui eu vou chamar de θ. Ou seja, qualquer ponto que esteja aqui no plano, eu vou conseguir associá-lo a um ângulo e um raio, tá bom? Então, cada, né, ó, porque se eu aumentar o raio eu vou ter um outro ponto. Se eu mudar o ângulo, isso me dá um outro ponto. Então, cada ponto do plano, ele também tem um único R e um único θ que identifica ele. Só que aí a gente tem que identificar qual é a mudança, ou seja, qual a relação que existe entre XY e Rθ, tá bom? Então, essa é a nossa proposta. Aí, olha só. Bem, esse comprimento aqui, né, ó, ele é Y também. Então, Y, isso aqui a gente formou, né, ó, um triângulo retângulo. E Y com relação a esse ângulo é o cateto oposto. Quem envolve o cateto oposto é o seno, né? Então, seno de θ é igual ao cateto oposto, que é Y, sobre a hipotenusa, que é R, né? Então, eu passo o R multiplicando aqui, eu fico que Y é igual a R seno θ, tá bom? Já para o X, ó, ele é o cateto adjacente. O cateto adjacente é o cosseno. Então, o cosseno de θ é o cateto adjacente, ó, porque isso aqui mede X, sobre a hipotenusa, que é R. Então, isolando aqui o X, a gente tem que X é igual a R cosseno θ, tá bom? E aí, com isso, a gente tem justamente a mudança de coordenadas polares, que é X igual a R cosseno θ, Y igual a R seno θ, tá bom? Aí, olha só. Professor, e qual é a variação máxima, né, que acontece sobre o R? Bem, o R, ele no mínimo é zero, né, ó, quando o ponto está à origem, e ele pode ir até mais infinito, né? Quanto distante eu queira, o R pode ir, tá certo? Então, a variação máxima do R é entre zero e mais infinito, tá bom? Então, a variação máxima do R é entre zero e mais infinito, tá bom? E o θ? Bem, o θ, como eu quero descrever o plano todo, ele vai de zero até 2π, que é uma volta completa. Essa é a variação máxima, tá bom? De zero até 2π, tá certo? Uma relação importante aqui, que às vezes surge no decorrer da conta, é o seguinte. É a gente observar quanto é que vale X² mais Y². Às vezes aparece muito esse termo, então, é bom a gente já saber, porque a gente não precisa estar fazendo essa conta na hora dos exercícios, ou na hora da prova, a gente simplesmente já usa. Bem, X² mais Y², eu vou elevar ao quadrado aqui, ó. Então, vai ficar R cosθ² mais R senθ². Como aqui eu tenho um produto, né? Ambos os termos vão ficar elevados ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar R² cosθ² mais R² senθ. ao quadrado de θ. Coloco R² em evidência, vai ficar cosθ² mais senθ². Só que isso aqui é a relação fundamental da trigonometria, né? Isso aqui vale 1. Então, X² mais Y², isso aqui é igual a R², tá bom? Então, isso é uma informação que você já pode guardar e sempre que precisar utilizar. E se eventualmente aparecer aqui a raiz, né, ó, raiz de X² mais Y², você já sabe que é a raiz do R². E nesse caso, como o R é positivo, dá o próprio R, tá bom? Então, essa relação aqui você já pode usar sem necessitar estar fazendo essa conta novamente. Beleza. Outra coisa que é importante aqui, se a gente lembra lá do Teorema de Mudança de Variável, né? O que é que ele diz? Ele diz que a integral dupla é sobre uma região D aqui no plano XY, né? de F de XY, DX, DY, e aí eu já vou colocar com as coordenadas polares. Isso aqui é a integral dupla sobre uma região R. F de X de Rθ, Y de Rθ, ou seja, eu vou aplicar a mudança aqui, tá? Vez o módulo do Jacobiano dessa mudança, tá bom? Que eu vou botar assim, Φ, tá? Chama nessa mudança de Φ, DR, Dθ, tá certo? Ou seja, um elemento que é importantíssimo e que a gente não pode esquecer jamais é aqui, ó. É o Jacobiano, tá bom? Eu sempre destaco porque é um erro muito comum o aluno esquecer de colocar o Jacobiano na hora que usa o Teorema de Mudança de Variável para integrar as duplas. Então, a gente vai calcular aqui o Jacobiano dessa mudança e pronto, a gente só vai calcular essa vez aqui e nos exercícios, nas suas provas, você não precisa estar fazendo esse cálculo novamente. Você simplesmente vai usar que o Jacobiano é esse valor que a gente vai encontrar aqui, tá? Professor, e como é que a gente acha o Jacobiano mesmo? Bem, aí o Jacobiano, ele é um determinante, né? Que é ele dado por isso aqui. XU, XV, YU, YV. E aí, na aula passada, eu também expliquei, né, que tem autores que colocam dessa maneira e tem autores que colocam XU, XV, YU, YV, né, na coluna. Ou seja, mas não tem problema porque isso aqui seria a transposta dessa matriz. E o determinante dessa matriz é igual ao determinante de sua transporte. Então, não muda a definição, tá bom? Então, tanto faz, você escolhe como você quer fazer. Ah, beleza, só vou alterar aqui para as variáveis que a gente está usando, né? Que não é U, IV, é Rθ, tá? A gente está mudando aqui para R e θ. Então, aqui seria XR, Xθ, YR, Yθ, tá bom? Beleza. Então, agora, ó, é só a gente derivar derivada parcial de X com relação a R, ó. Eu venho para cá. Quando eu derivar aqui, ó, com relação a R, vai sobrar cosseno de θ. Então, aqui dá cosseno de θ. Deriva agora com relação a θ, vai dar menos R seno de θ. Então, menos R seno de θ. Agora, deriva Y com relação a R. Derivando Y com relação a R, dá seno de θ. E deriva Y com relação a θ, vai dar R cosseno de θ. Pronto, determinante 2 por 2, diagonal principal, menos diagonal secundária. Então, aqui vai ficar, ó, igual R cosseno ao quadrado de θ. Aí, menos por mais é menos, só que a gente coloca menos a diagonal secundária, né? Então, vai ficar mais R seno ao quadrado de θ. Pronto, coloca R em evidência. A gente vai ficar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. De novo, isso é a relação fundamental, né? Então, isso aqui é igual a 1. Logo, isso aqui é igual a R. Tá bom? Então, para coordenadas polares, o jacobiano sempre vai ser R. Seria o módulo, né? Mas, como aqui já deu positivo, beleza. Então, o jacobiano é igual a R. Professor, pode mudar o jacobiano de coordenadas polares? Não. É esse aqui que a gente já calculou e pronto. Então, você guarda essa informação aí, porque você sempre vai estar utilizando aí nos exercícios. Tá bom? Pronto. Agora, vamos ver, né, como é que a gente mostra que aquela integral que eu coloquei no início, como é que eu tenho, de fato, aquela igualdade, né? Vamos resolver aquela questão. Então, pessoal, o exercício que motivou, né, aquela identidade que eu coloquei para vocês no início da aula é esse aqui, ó. Calcular o volume de um sólido limitado pelo cilindro x² mais y² igual a 4 e os planos y mais z igual a 4 e z igual a 0. Tá bom? Então, eu trouxe aqui ele desde o início, porque, às vezes, vocês sentem uma pequena dificuldade em como desenhar, né, em como enxergar a região. E isso é fundamental aqui no cálculo 3, né, e vai ser durante todo o curso. Tá bom? Então, olha só. Bem, o que a gente tem aqui é um cilindro, né, ó, em que o eixo ilimitado é o eixo z, ou seja, eu estou pegando uma circunferência aqui de raio 2 no plano x y e estou subindo e descendo ele, né? Então, eu vou só desenhar aqui, ó. Vou colocar aqui. Aqui está o x, o y e o z. Então, eu vou desenhar primeiro, ó, a circunferência aqui. Então, isso aqui é a circunferência no plano x y de raio 2. 1, 2, 1, 2. Então, menos 2 aqui, 2 aqui. Então, isso aqui seria 5. E aí, a gente sobe aqui, ó. De fato, né, ela vai para baixo aqui, ela desce. Tá bom? Ela desce aqui também. Por que eu não estou desenhando aqui para baixo, professor? Porque eu estou tampando aqui, eu vou tampar embaixo, ó, por z igual a zero. z igual a zero é justamente o plano x y. Então, essa é a tampa de baixo aqui para a nossa região, tá certo? E por cima, eu estou tampando por esse outro plano, que a gente pode enxergar z como função de x y. Então, eu posso colocar assim, z igual a 4 menos y. Esse é o outro plano. Professor, não está aparecendo x aqui, não. Então, é porque ele é ilimitado na direção do x. Ele não tem inclinação aqui, tá certo? E aí, como é que a gente faz aqui, professor, para saber um esboço aí desse gráfico? Aí, você faz o seguinte, ó. Como só aparece z e y aqui na expressão, você vai fazer a interseção y igual a zero. E aí, quando você coloca y igual a zero, isso implica... Desculpa, pessoal. Isso implica que z é igual a 4. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou marcar aqui o 4, tá? A altura 4 está aqui. Já quando z for zero, quando z for zero, eu passo y para cá. Então, na verdade, eu também tenho que y é igual a 4. Então, 3, 4. Pronto. E agora, professor, o que é que você faz? Aí, agora, a gente faz... Liga essa reta, certo? A gente tem uma reta aqui. Então, vamos traçar aqui essa reta. Pronto. Pronto. Subi mais aqui nosso cilindro, aqui até ele intersectar, tá? Então, olha só. Como ele cortou assim, ó. Aí, só você dá o... Isso aqui está inclinado, ó. Esse plano. Então, você faz um corte assim, ó. Tá? Então, é dessa maneira que você deve proceder. Tá bom? Então, olha só. O que a gente ficou aqui, ó. É esse pedaço do plano aqui, ó. Que está tampando aqui a nossa região. Tá vendo? Pronto. Então, visualizou, né? Inclusive, eu vou botar ele aqui para vocês verem ele bem direitinho aqui, ó. É essa figura aqui. Tá vendo? Vocês estão enxergando. Então, esse é o plano, né, ó. Esse aqui é o plano y igual a 4... Perdão. Z igual a 4 menos y, né? Z igual a 4 menos y, tá? E a região de integração, que é o que é importante para a gente, é a projeção dessa região no plano x, y. Então, se a gente ligar a lanterna aqui em cima, dentro do cilindro, né, vai sombrear para a gente aqui, ó, todo o disco aqui, né, de raio 2. Centrado na origem de raio 2. Então, se a gente pegar isso aqui e colocar no plano x, y, a nossa região de integração é justamente aqui o disco de raio 2. Então, essa é a nossa região, tá bom? Essa é a região que está aqui embaixo. Nossa região de integração. Beleza. Então, olha só. A gente aprendeu que para calcular o volume, né, aqui a gente faz o quê? A gente vai pegar a integral dupla, né, sobre essa região dessa função, que é a função que está por cima, uma vez que a gente também está tampando aqui no z igual a zero. Então, a integral dupla sobre essa região aqui, que eu vou chamar de d, é dessa função aqui, ó, 4... menos y, isso aqui nos dá, né, o volume, tá certo? Pronto. Aí, olha só. Se eu for parametrizar isso aqui usando as coordenadas x e y, como é que ficaria? Bem, eu tenho que saber quem é essa função que tampa aqui, né, ó, porque, olha só, eu consigo de uma forma só. Eu pego, ó, de menos 2 até 2, a variação do x, tá bom? Eu vou olhar ela do tipo 1. Do menos 2 até o 2, e o y, ele varia, ó, dessa parte de baixo aqui do círculo até a parte de cima do círculo. Mas como é que a gente descreve isso, professor? É só a gente pegar aqui a equação, ó, e isolar o y. Ou seja, isolando o y ali, eu fico, ó, y igual a mais ou menos a raiz de 4 menos x quadrado. Tá? É só passar o x quadrado para o outro lado, ele vai negativo, depois você tira a raiz, fica mais ou menos. Em que essa parte de cima aqui é y igual a raiz de 4 menos x quadrado, e essa parte de baixo aqui é y igual a menos a raiz de 4 menos x quadrado. Então, se eu for montar no plano x, y, essa integral ficaria isso, né, ó, integral de menos 2 a 2, integral de menos raiz de 4 a 2. Menos x quadrado até a raiz de 4, menos x quadrado, 4 menos y, dy, dx. Então apareceu aquela integral que estava do lado esquerdo, né? Inclusive, se você tentar resolver usando essas coordenadas, você vai ver que você vai precisar usar uma substituição trigonométrica, tá? Você pode até tentar fazer aí para ver a dificuldade e para ver a importância do que é a gente usar coordenadas polares. E ela vai se encaixar justamente, perfeitamente, nessas regiões que envolvem circunferências e regiões mais arredondadas. A gente vai fazer vários exercícios para ver onde é que ela se encaixa bem, tá bom? Mas no círculo é certeza. Então como é que a gente faz para descrever o círculo em coordenadas polares? Vou reescrever aqui, né, a nossa relação. Ela é x igual a r cosseno teta e y igual a r seno teta. Agora a gente tem que escrever a variação do r do teta que descreve essa região, tá bom? Aí como é que eu sei, professor, a variação do r aí? Ó, para saber a variação do r, lembra? Ele começa da origem e você traça uma linha reta, ó. Um raio, a gente chama um raio, né? Aí eu observo, ó, o raio, em qualquer direção que eu pegar, ó, ele vai esbarrar onde o limite dele? Não é na circunferência? Bem, e essa circunferência é a distância da origem até a circunferência, não é o raio da circunferência? Então no máximo, ó, o raio, ele varia de zero até dois. É assim que a gente olha a variação. Então o raio, ele é maior ou igual a zero, menor ou igual a dois, tá bom? Então o raio a gente assou. E o teta, professor? O teta é o seguinte, tem região dando uma volta completa, ou seja, a gente começa a observar daqui, ó, do eixo x. Eu tô varrendo a região em todo lugar, sempre tem pontos que estão na região, sempre tem. Então, como eu dei a volta completa onde tem região, o teta, ele varia de zero até dois pi. Tá certo? E outra coisa, aí não esquece, o Jacobiano é quem? É o R. Então sempre que você colocar a mudança, já coloque o Jacobiano pra você não esquecer de colocar ele na hora da conta. Aí você aplica. Então pelo teorema de mudança de variável, a gente tem que o volume é igual a integral de zero a dois pi, integral de zero a dois, de quatro menos. Aí o detalhe que lembra, que a gente tem que compor, né, a nossa função com a mudança. Então no lugar de colocar Y, eu vou colocar, ó, R seno teta. Então R seno teta. Aí não esquece o Jacobiano, ó. Seria o módulo do Jacobiano, mas como R já é positivo, então coloca só R, dr, d teta. E aí vai ficar bem mais simples, né, vamos fazer aqui nosso cálculo pra gente finalizar. Integral de zero a dois pi, vou multiplicar aqui, ó. Então integral de zero a dois, quatro R, menos R ao quadrado, seno teta, dr, d teta, igual a integral de zero a dois pi. Então aqui, integrando em R, né, isso aqui vai dar quatro R2 sobre dois, e aqui menos R3 sobre três seno de teta, isso aqui variando de zero a dois. Pronto. No zero, né, quando eu substituir vai zerar, então só vai substituir aqui no dois. Mas de cara eu já posso simplificar aqui, né, ó. Ó, quatro dividido por dois é dois. Então observe, quando eu substituir aqui vai ficar dois ao quadrado, é quatro. Quatro vezes dois, oito. Né, então aqui integral de zero a dois pi, de oito. E aqui dois ao cubo também é oito, menos oito terços. Seno de teta. Pronto, isso aqui a gente vai integrar agora em teta. Integral da constante, né, ela pode até sair, ou seja, a integral do d teta da própria teta, né. Então aqui fica oito teta. Aí olha só, oito terços é uma constante. Esquece ela da conta, por exemplo, ou seja, a gente pode tirar da integral. Aí eu tenho a integral de menos o seno de teta, que dá justamente o cosseno de teta, né, porque quando eu derivo o cosseno de teta, é menos o seno de teta, tá certo? Então aqui fica mais oito terços cosseno de teta. Sempre faz com muito cuidado quando está integrando seno e cosseno, porque é muito frequente errar o sinal aqui. Então toma esse cuidado. Pronto, isso aqui vai variar de zero a dois pi, tá bom? Bem, quando eu substituir aqui vai dar oito vezes dois pi, que dá dezesseis pi. Esse pedaço aqui do cosseno, observe, quanto é cosseno de dois pi? É um. E quanto é cosseno de zero? Também é um. Então quando eu fizer aí a diferença, né, cosseno de dois pi menos cosseno de zero, isso aí vai dar zero, tá bom? Ou seja, então esse pedaço aqui, ele vai se anular, tá? Então de fato, esse é o nosso resultado, esse é o volume de dezesseis pi. Então observem como facilita bastante usar coordenadas polares, tá? Então se você gostou e ainda não deixou o like nesse vídeo, que você possa aí deixar o seu like também, se inscrever caso não seja inscrito. E muito importante aqui, pessoal, é você compartilhar esse nosso trabalho aí. Coloca nas redes sociais, né, que está estudando. Me marca lá no Instagram, arroba prof.adiano medeiros, que eu também vou repostar aí a sua publicação, tá bom? Então forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.